Bem-vindos ao Enigmas do Além, onde exploramos os mistérios do sobrenatural e os segredos dos espíritos que vagam entre nós. Preparem-se para mergulhar em um mundo de arrepios e emoções enquanto compartilhamos dez histórias assustadoras e verídicas de fantasmas, cada uma com seu local específico, onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se torna tênue. Segurem-se em suas cadeiras, pois estas narrativas prometem arrepiar até os mais céticos. Nesta vinícola convertida, os funcionários relatam experiências inexplicáveis no porão, onde uma presença sinistra parece se manifestar entre as sombras. Alguns acreditam que seja o espírito de um antigo morador, enquanto outros temem uma origem mais sinistra. E assim concluímos nossa jornada através dessas histórias arrepiantes de fantasmas reais e assustadores, que nos lembram que o mundo dos espíritos está mais próximo do que imaginamos. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo desconhecido, e até a próxima, quando mais mistérios do além serão revelados. Até lá, cuidado com o que espreita nas sombras e que os espíritos protetores estejam sempre ao seu lado. Até breve, no Enigmas do Além. Tchau, tchau.